A arqueologia encontrou, recentemente, quando você fala de 1900, em Israel é recente, que é uma cidade milenar, uma igreja, e a igreja tinha até local para batismo na Espanha, e segundo os arqueólogos, eu me arrepiando, eles acreditam que quem fundou essa igreja foi o Catarino. Porque a história diz que quando as pessoas vêem ele, perfeito, a legião foi embora, sentaram, em juízo, normal, é educado, as pessoas ficaram espinalizadas, os meninos foram por pós, eles perderam dinheiro, um dia são daqui porque estão dando prejuízo, porque a gente, o mundo é assim, a pessoa vale menos que dinheiro, né? Então não se preocuparam e falaram, falaram que você é uma nova criatura, mas ficaram na cadeia dos povos, meu Deus, então esquecendo essa hipocrisia, porque Jesus não mais valor a pessoas do que coisas, mandou um porco, os porcos que eram comércios, brasaram os abismos e salvou a pessoa, que você perca dinheiro, perca tudo, mas que ganhe a sua, a sua!